E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo Heroes of the Storm e hoje a gente vai falar sobre dicas e uma coisa muito importante, que é saber perder, certo? Então, algumas dicas e algumas coisas, termos que as pessoas usam que vocês precisam saber e usar isso no jogo, certo? A gente tem o número 1, kite. O que é kite? As pessoas falam sobre isso, só que muita gente não sabe nem porquê e nem de onde vem. Kite é pipa em inglês. E por que pipa em inglês? Porque você, normalmente, como uma pessoa que ataca a distância, um ranged, você consegue, aspas, kitar uma pessoa que não tem como chegar em você. Isso fazendo com que ela corre atrás de você e você fica batendo, bate e anda, bate e anda, bate e anda, fazendo com que pareça que você está empinando uma pipa. É meio zoado, mas gente, é daí que vem o termo, tá? Número 2, poke. Poke é uma coisa que as pessoas fazem, elas não sabem que fazem, mas elas precisam entender o porquê elas fazem, tá? O que significa poke? É cutucar. Sabe quando você fica encostando a pessoa assim, ei, 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 ei? É a mesma coisa. Só que neste jogo, o poke funciona de uma maneira que você não quer entrar na batalha. Você não quer batalhar. Só que enquanto isso, você está atrapalhando a pessoa a pegar um objetivo ou tirando o life dela antes que ela entre no teamfight. Só que lembrando, no poke você não quer batalhar. Você está esperando a pessoa sair do lugar, sair de posicionamento. Mas você não quer, você quer atrapalhar. Pode ser que uma pessoa tome tanto poke que ela fique pronta para morrer. Mas é por isso que chama poke. Não é, aspas, engage. Não é as pessoas pulando em cima. Você só está atrapalhando. Agora eu vou falar para vocês a estratégia de como jogar perdendo. Lembrando que é jogar perdendo, não é perder. É diferente. Quando você está atrás, você tem que jogar como quem está atrás. Ou seja, você tem que esperar seu time e várias outras coisas. Vou mostrar dois clipezinhos do contrário disso. O erro que as pessoas fazem normalmente e o que vocês podem fazer para não fazer isso normalmente nos jogos. Então, se policiem para não fazerem isso. E, por favor, não falem que vocês nunca fizeram isso porque todo mundo já fez. A questão é, se policiem para não fazer mais. Eu já fiz uma coisa parecida. Mano, todo mundo faz. Só que cada vez que você acaba jogando o jogo mais e você quer melhorar, você se policia para cada vez fazer menos até chegar um dia que você não vai fazer mais. Então, por exemplo, a situação é que o time azul perdeu três pessoas. Tem três pessoas mortas no time azul. E uma pessoa morta no time vermelho. E nossa amiga Jaina está vendo três pessoas do time vermelho aqui. E ela já viu o Diablo, porque o Diablo estava na tela. E o outro amiguinho dela está lá na base. Ele acabou de renascer. Ou seja, ela sabe que ela está sozinha. No mínimo contra três. No mínimo. E tem uma torre. Além disso, o time vermelho está nível 15. E o time azul está 14. Vamos pensar na melhor situação. Ela vai. Ela mata uma pessoa. E ela sai. Beleza. Quais são as chances disso acontecer? De verdade, quais são as chances? Tem três pessoas. Tá? Mas vamos ver o que vai acontecer. Então, ela vai. Feliz e contente. Fala assim. Nossa, o Tycho está morrendo. E o Diablo voltou. E ela acabou de ver que tem duas pessoas aqui. Ela fala assim. Nossa, vou matar uma pessoa. Ela vai soltar uma skill. Duas skills. E a... Vai matar uma pessoa. E... Só que essa pessoa é o Diablo. E o que aconteceu? O Diablo vai voltar. Dois segundos. Um segundo. E... Morreu. Aí ela vai morrer. E com isso. Ela vai dar o nível 16 para o time vermelho. Que já estava na frente. Já estava na frente. E agora vai estar mais na frente. Só que o problema é. Chegou o objetivo. Porque ela estava vendo que ia vir à noite. Ou seja. Ela acabou de dar para o time dela. Falar assim. Gente. Percam as sementes. Ela achou que... Ela achou que matar o Diablo ia resolver alguma coisa. Mesmo que ela matasse outra pessoa. Não importa. Eles já estavam em menor número. Eles não podiam perder mais uma pessoa. Então o que aconteceu? E outra. Pior de tudo. Antes do objetivo. Olha o que você está fazendo. No momento do jogo. A noite vai chegar agora. Não tenta fazer graça. E aí o que aconteceu? O time vermelho vai pegar todas as sementes de cima. E ainda vai perder o Kaiotas embaixo. Por quê? Porque ele está sozinho. Agora imagina se a Jaina estivesse aqui. E de novo. O time azul. Fica com outra pessoa a menos. E ele continuamente vai ficar se matando um. E nunca vai chegar a uma situação de 5x5. Isso acontece. Cara. Em 70. 80% dos jogos que eu jogo. Sempre uma pessoa se mata. Antes de alguma coisa. Aí se mata. E você passa 20. 25 minutos. E não consegue fazer uma batalha decente de 5x5. Porque sempre alguém morre antes. E o time vermelho sabe que está na vantagem. E vai fazer o que? Vai pressionar a vantagem. Ele matou uma pessoa. Vai sair. Mas olha o pessoal pegando lá no top. E estamos pegando aqui. Em vez de perder. Um cara. Uma planta. Uma planta. E pegar. Um. Dois. Três mercenários. Eles optaram por. Perderem. Uma planta. Perderem. Cinco pessoas. Darem quase nível 18. Para o time vermelho. E constantemente. Eles não vão poder defender. A planta. Inicial. Que vai. Vai destruir. Quase tudo. Ou seja. Porque a Jaina. Lá em cima. Falou. Vou matar um. E era o diabo ainda. Mas vou matar um. Morreu. Aí o Kaiotas falou assim. Ah. Morreu também. E o time azul. Continuamente. Vai batalhar 4x5. Gente. Paciência. Faça outra coisa. Espera o seu time. Chegar. É só. Um objetivo. Não é o final do jogo. Principalmente. Quando você tem. Três keeps. E um forte vivo ainda. Todo mundo. Consegue defender isso. Mas você tem. Mais chance. De defender. 5x5. Outra situação agora. Gente. Agora a gente vai falar. Do maior clássico. Da história. Do Heroes of the Storm. O que acontece. Eu vou dar play um pouquinho. Pá. Acabou. É isso. Teve o team fight. Mas no top. Ali no mid. Quer dizer. E o time azul ganhou. Simples. Acontece. O time ganha. O time perde. É assim que funciona. E o diabo está sozinho. No templo do bot. Ele contra 4 pessoas. Eu não entendo muito do jogo. Mas na vida real. Se tiver 4. Contra eu. Abraço. Tá. Mas o diabo falou não. Então ele cancelou a nova. E ele está saindo. E. Ele conseguiu fugir. Ele. Conseguiu. Fugir. Ele está. Na base. A nova já falou. Tchau. O carazinho. Tchau. O ETC falou. Tô pegando. Abraço. E o Zeratulo. Nem. Nem. Tá nem perto. Mas o diabo. Não. Porque eles estão. Pegando o objetivo. E essa é a situação que eu vejo. O time azul. Já vai pegar o objetivo. Pra que que você vai dar. Um kill. A mais. Então vamos ver. O diabo está fora. E eu vou dar play. Ele viu que ele está fora. E falou assim. Não. Eu consigo cancelar. E ele realmente consegue. Ainda nem conseguiu. Me enganei. Ele empurrou o carazinho. Mas pra que. O que isso muda na vida. De uma pessoa. E se ele tivesse. E digamos que ele conseguisse. No final da barrinha. Ele cancelou. Yes. Cancelei. Ainda falta. 8 segundos pro Reynor. 19 segundos pra Tannis. 50 segundos pra Tirande. E quase 30 segundos pra Lunara. Quem. Em sã consciência. Demora 50 segundos. Pra pegar um altar. Ninguém. E o que vai acontecer. Morreu. E. Além. Do templo. O time azul. Fica mais perto. Do nível 20. O que antes. Tava. Pau a pau. Então gente. Pensa antes de fazer as coisas. Toda vez que você pensar em alguma coisa. Você fala assim. Quantos tem? Eu tô sozinho. Qual o meu life? Qual o life deles? Pensa. Pra que que eu vou fazer isso? Pensa. Pra que? Toda vez que você pensar em alguma coisa assim. Pra que? Eu vou cancelar o Shrine? Pra que? Eu vou pegar? Não vou. Então pra que que você vai? Tá? Então eu vou deixar aqui algumas agora. Algumas dicas. Tá? Pra você. Sempre pensar. Em todos os jogos. Certo? Então vamos lá. A primeira dica é. Olhar o nível 10. Não é 20, 30, 15, 16. Não. Olhar o nível 10. Se o time adversário está no nível 10. E o meu time não está. Vaza. Não tem chance. Ou a chance é mínima de você ganhar um teamfight. Se você está pré nível 10. Olhe sempre quem vai pegar o nível 10 primeiro. Se você não está. E ele está. Vaza. Segundo. Quando for pra um objetivo. Quando for pra uma batalha. Ou pra uma situação que você sabe que vai batalhar. Olhe sua vida. E especialmente sua mana. E pra um objetivo. Sem mana. É a mesma coisa que dá XP direto pro inimigo. Então veja. Se você não tem mana. Avise pro seu time. Você vai pegar mana. E você já vai chegar. Mas não vá sem life e sem mana. É um corpo morto. E a última coisa que vocês precisam entender. É que não é porque tem um objetivo no mapa. Que você necessariamente. Você tem que se matar pra cancelar. Ou pra pegar. É possível que você deixe o time adversário pegar um tributo. Pegar uma planta. Pegar algo. Enquanto você pega XP. Ou espera seu time renascer. Você não precisa. Ir em todos os tributos. Você não precisa. Necessariamente. Fazer a mecânica. Dá pra ganhar sem. Ou melhor. Dá pra você segurá-la. A maldição. Você segura. O anjo. Você mata. O algoz. Você mata. A questão é. É melhor você dar. A mecânica. Pro seu adversário. E só a mecânica. Do que você ir 4x5. E além da mecânica. Seu time inteiro tá morto. Certo? Então sempre. Sempre vejam. A situação do seu time. E a situação do time adversário. Antes de fazer qualquer movimento. Se eu estou com a menos. Se eu tenho mana. Se a gente tá no mesmo talento. Se não. Repensem sobre o que vocês vão fazer. Mas repensem. Façam algo diferente. Certo? Eu sou o Cadão. Fico por aqui. Lembrem. Se vocês gostaram. Dá um joinha. Não se esqueçam de comentar. E se inscrevam no canal. Para mais vídeos de Heroes of the Storm. Certo? Eu fico por aqui. Até a próxima. E. Falou. Não, 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 não. Não, não, não. Legenda Adriana Zanotto